Oi meninas, tudo bem? Então hoje, gente, eu fiz umas comprinhas lá na lojinha de R$2,00, ó E eu comprei um pouquinho de coisas, mas tem coisinhas super legais, super bonitas E eu sei que vocês gostam muito de assistir, então eu trouxe esse vídeo aqui pra vocês Porque não adianta deixar pra muito tarde, porque aí vocês vão lá e não encontram Já fica complicado de encontrar, mesmo postando rápido, imagina se eu demorar Então se você quiser conferir tudo que eu comprei lá na lojinha de R$2,00 É só continuar assistindo esse vídeo e vamos lá começar Tudo um pouco aqui, então eu vou pegando assim mesmo, ó Eu comprei, na verdade, duas coisinhas na lojinha do centro de BH da Rua Curitiba Que lá tem uma loja de R$2,00 também, pra quem não sabe, tá? E aí lá eu comprei esse potinho aqui que eu tô pensando em guardar, argila, alguma coisa assim de cosmético, sabe? Então eu comprei esse potinho aqui, ele é transparentezinho, com a tampinha preta, ó, super bom Tá? Um plástico bem durinho E outra coisa que eu comprei, gente, são bolinhas pra essa arvorezinha aqui, ó Eu comprei algumas na Americanas, mas quando eu cheguei lá, tinha lá, um pacotinho vinha quatro Então eu comprei dois pacotinhos, só que eu já coloquei aqui, ó, são bolinhas rose gold, tá? Eu comprei um kitzinho na Americanas, mostrei no Stories E comprei mais dois pacotinhos com quatro cada um na lojinha de R$2,00 do centro de bolinha rose gold, gente Que é a nossa decoração desse ano na minha arvorezinha que vai ser rose gold Não poderia deixar de ser rose gold E eu vou tirar uma dela aqui pra mostrar pra vocês, gente Essa daqui, ó, é a bolinha que eu comprei lá na loja de R$2,00 Ela é tipo um isopor bem levinho, mas é linda, gente, olha isso Eu vou deixar a imagem aí pra vocês na tela Do dia que eu comprei, eu filmei o saquinho direitinho Pra deixar aqui no vídeo mesmo, pra vocês verem como que é, gente Tipo, R$2,00 vale muito a pena Elas são de glitters e tem tipo uns glitters maiores, ó Tá vendo? Super linda, gente, eu amei O outro, a outra caixinha eu comprei na Americanas Veio dez bolinhas e foi R$10,00 Assim, essa lá da lojinha de R$2,00 tá compensando bastante Pra quem quer uma decoração rosê E lá também tem várias outras cores, né E aí, gente, agora tudo que tá aqui eu comprei na lojinha da Abelio Machado mesmo Que eu deixo sempre os endereços aqui embaixo pra vocês Eu comprei, gente, um apoiador de colher Que, ó, é sempre útil, né Eu compro muitas coisas de casa, mas normalmente eu não mostro pra vocês Se vocês quiserem que eu comece a mostrar também Junto nos vídeos, comenta aí, tá Mas eu comprei esse apoio de colher aqui, ó Que não precisa ficar sujando o prato Enquanto você tá fazendo as coisas, você apoia as colheres aqui E, gente, lá chegou mais daqueles pincéis da Macrylan Que eu já mostrei aqui pra vocês, ó, sabe Tem aqueles de pó maiores pra blush também Então lá chegou Então corre se você tá procurando Eu peguei esse daqui, gente, ó Que ele é retinho dessa vez Porque os outros eu já comprei, né Então eu peguei esse daqui dessa vez, ó Ele é assim Pequenininho, mas com topo mais retinho E foi R$2,00, mas lá tinha os maiores também, tá Então corre lá se você tá procurando esses pincéis aí Porque acaba muito rápido Outra coisa que eu comprei, gente, foi essa latinha aqui Que eu comprei pra guardar alguma coisinha Eu gosto de guardar cílios Mas também é bom pra guardar bijuteria, ó Coisinhas, brinquinhos E eu comprei essa daqui Ela é toda de bolinha, olha que fofinha E é uma latinha mesmo, ó Ela é assim, ó Eu achei muito fofa, gente Por isso que eu comprei, olha que gracinha Uma coisa que eu comprei lá que eu achei, assim, que tava muito barato São esses balões, ó, de números Que você enche, ó, tem dourado, sabe Então eu comprei o quê? O 100 Pra gente comemorar e fazer fotos bem lindas Quando atingir 100k no canal Então se inscreve aí, porque eu quero usar esse balão logo Tinha letras, então eu comprei só o 100 Mas aí depois eu vou ver se vai dar certo também Eu comprei pra testar, na verdade Pra ver como é que fica E aí se não der certo, depois eu compro o outro Mas na verdade, ó Eu vou ver depois como que eu vou encher isso Se dá pra encher com canudo, alguma coisa Mas, ó, eu comprei três Um e dois zeros Pra tirar alguma foto pro Insta Comemorativa, alguma coisinha assim Bem legal, tá? E foi dois reais cada um Vale muito a pena se você quer fazer pro ano novo Ou então aniversário, né? E agora a gente tem muita bijuteria pra mostrar pra vocês Se você gosta de biju Senta aí, tá? Foram todas dois reais, deixando bem claro, né? Primeiro, gente, que eu comprei foi esse choker Ó, eu acho que vai ficar bem legal pra gravar Uma maquiagem, ó Ele é assim, todo de pedrinha Meio preto, ó E brilha bem Ele prende assim com um peixinho Ó, super bonitinho E brilha bastante Vai ficar bem legal O cabelo preso Uma make bem... Tchau E aí, gente, comprei também Esse triozinho aqui de brinquinhos, ó Que eu gosto desse grandinho pra usar no primeiro furo Os outros dois eu acabo não usando muito Mas eu gostei muito desse aqui Que parece uma asinha, ó Então esse triozinho, dois reais E comprei outro triozinho aqui Por causa desse brinco maior mesmo Como eu falei pra vocês, ó E aí veio essa cruzinha Toda de pedrinha Olha que linda E vem os outros pra você colocar nos outros furos também Gente, comprei vários brincos pensando Em gravar os tutoriais de fim de ano, né? Usando eles pra vocês Primeiro brinco que comprei, ó Todas as dessa marca Luciana Bijuterias, ó Primeiro é esse prata Que é de argola Ele tem essas pedrinhas E ele é assim, gente, olha Eu achei maravilhoso, ó Tem várias argolas Se vocês estão dando pra vocês verem, ó Ele é assim Tem várias argolas Super lindo Eu comprei no prata Mas tinha dourado dele também, eu acho, tá? Se você prefere Gente, esse aqui eu amei Olha que maravilhoso, gente Por dois reais que é isso Olha isso Que brinco mais bonito Ele é tipo uma gota, ó Torta, sabe? Cheio de medalhinhas embaixo, ó E aqui em cima também tem uma pedrinha Olha que coisa mais linda, gente É muito maravilhoso Também tinha dourado desse E prata mais clara Eu escolhi esse que é meio preto, sabe? Gente Vou usar nas makes de fim de ano Aguardem As fotos babadeiras Me segue no Insta Comprei esse outro, gente Que eu achei super diferente Inclusive deixa eu arrumar ele aqui Que tá tonto Meu Deus Super diferente, gente Olha que lindo Ele é um brinco comprido Eu gosto bastante desse estilo Também tem a pedrinha aqui em cima E olha isso, gente É um tanto de Meio que Parece uns Uns clipes, sabe? Mas não é não Olha que lindo, gente Que ele é Deve dar um efeito muito lindo Na orelha Ai, já estou doida pra fazer as makes Tirar fotos babadeiras pra vocês E o último, gente Que eu comprei Foi um dourado Que eu já vou usar, óbvio Na maquiagem de Natal Que eu gravar pra vocês Que é esse brinco aqui, ó Que lindo Ele também tem a pedrinha Olha essas argolas Douradas Que perfeição Vai ficar, gente Perfeito No vídeo da make Eu amei Ela é toda detalhadinha, ó Tá vendo? Gente, esse foi o vídeo Essas foram as coisinhas Que eu comprei lá Eu comprei, assim Não muita coisa Mas eu trouxe logo pra vocês Pra dar tempo de vocês irem lá, né? Que lá tem vários brincos super lindos Várias bijus valendo a pena, tá? Então se você tá procurando Pode ir lá que tem Pincéis também Pra avisar pra vocês Que voltou os pincéis Então corre lá se você tá atrás E é isso, gente Se você gosta desse vídeo Quer que eu continue gravando pra vocês Vídeo de comprinhas Nas lojinhas de dois reais Aí das Baratex Clica muito, muito em gostei E se inscreve no canal Se você não for inscrito ainda, tá? Porque assim Todo vídeo que eu postar Você vai receber aí No seu feed E se você quiser receber A notificação do seu celular Que eu acabei de postar vídeo novo Pra você ser uma das primeiras a ver É só você ativar O sininho de notificação Aqui embaixo também, tá? Que você vai receber a notificação Aí no seu celular Então é muito mais prático, né, gente? E é isso Espero que vocês tenham gostado Tá bom? Um beijo E até o próximo Tchau